Não te preocupa em ficar olhando e ficar parando para olhar as cotas, eu vou deixar um link para tu baixar esse projeto gratuitamente e tu vai receber ele num formato PDF que é super fácil de abrir. Então, aqui na primeira prancha a gente já vai começar vendo duas plantas, uma é a planta de situação e a outra é implantação. Calma lá que eu vou explicar o que é cada uma. Essa daqui é a planta de situação, ou seja, é uma planta que indica onde se situa o imóvel, o terreno onde a gente vai fazer a obra. Então, aqui a gente tem um desenho das ruas que compõem essa quadra e a marcação do terreno. Opa, olha aqui outra coisa que faltou deixar descrito, mas eu vou arrumar para deixar lá no link para vocês. Que é a distância desse terreno em relação à esquina. Então, a esquina, vamos dizer, é aqui na rua 10 com a rua 1, a gente deixa a distância aqui. A gente marca o nome, o número da quadra, qual é a posição do norte, quais são as dimensões desse terreno, qual é o número do norte, quais são os números dos lotes lindeiros, os vizinhos, né? E essas informações, elas são todas retiradas do documento do terreno, tá? Então, isso daqui é o, digamos, a primeira coisa que a gente faz quando a gente está começando o projeto, começando a fazer os primeiros estudos. Todas as informações que eu preciso para fazer a locação dessa obra dentro do terreno. Então, eu tenho que desenhar o terreno inteiro. Então, vocês estão vendo aqui, ó. Eu tenho 10 metros, eu tenho os 40 metros aqui marcados. O que mais que eu tenho que marcar? Eu tenho que marcar onde é, que posição que está a rua, qual é a largura do passeio, onde é que está o rebaixo do meio fio que está aqui. Se tem recuo, se tem exigência de recuo de jardim, qual é a largura desse recuo de jardim. Lembrando que essa área aqui, que é o recuo, eu não posso ter nenhuma área coberta ali. Eu posso ter pavimentação, eu posso ter uma escada, por exemplo. Eu posso ter piscina, tem algumas coisas que a gente pode fazer dentro dessa área do terreno, que é teu, essa parte do terreno é teu, mas tem algumas coisas que a gente pode fazer desde que elas não sejam cobertas. Entendido isso? Espero que sim. Então, na implantação, o que eu faço? A gente marca o último pavimento, um pouquinho mais forte, e aqui em uma cor mais fraquinha, onde é que está o restante dos pavimentos de baixo. Então, nessa planta, a gente marca a obra como um todo e coloca todas as medidas. Nessa planta baixa, a gente vai marcar todas as paredes, os pisos, as áreas dos espaços, as medidas desses espaços, os níveis dessas lajes, onde é que tem escada, onde é que tem janela, onde é que tem porta, essa conversa toda vocês já conhecem. Então, eu vou explicar um pouquinho de como é que é esse projeto, para vocês entenderem um pouquinho melhor. Sempre do meu lado esquerdo, neste projeto, sempre do lado esquerdo, a gente vai ter a rua e a calçada, e do lado direito, a gente vai ter o pátio de fundos. Todas as plantas, elas vão sempre na mesma posição, que é para não causar confusão lá na hora de fazer a obra. Para não ter nenhum erro, nenhum engano. Então, a gente faz a marcação aqui, onde é o alinhamento, o recuo de jardim. Não sei se eu expliquei o que é alinhamento. Se não expliquei, vocês não sabem e querem saber o que é alinhamento, deixe aqui nos comentários, aqui embaixo, por favor. Então, essa área aqui, ela é descoberta. Toda essa área é descoberta. E aí, depois do recuo, que é onde a gente pode fazer cobertura, a gente tem uma garagem de 5x5, praticamente, que dá o espaço para dois automóveis. E nesse espaço aqui, que eu nomeei de varanda, que tem 11,46, é um espaço coberto, que é para a chegada de pedestres. Então, essa área aqui, ela é só pavimentada. E aqui também é só pavimentado para o acesso. Depois, aqui, entrando já dentro de casa, nós temos o wall de entrada. Logo em seguida, o star, com R$3,50 por R$6,65. E depois, a gente tem uma área que é de jantar. Então, ela é toda integrada. Essas duas, esses dois espaços de salas, de estar e jantar, é todo integrado. Aqui no jantar, nós temos o acesso para um lavabo. Esse lavabo, ele tem R$1,58 por R$1,56. Logo depois do jantar, a gente tem uma escada e uma circulação. Essa escada, ela se inicia aqui. Então, o degrau, o primeiro degrau, o início da subida é deste lado aqui, o degrau número 1. E aí, ele sobe nesse sentido e chega aqui nessa seta. Nessa seta, a gente já está lá no segundo pavimento. Aqui, a gente tem o acesso para uma cozinha. E essa cozinha, ela dá acesso para a lavanderia. Também dá acesso para uma varanda de fundos. E aqui atrás, a gente tem uma terceira sala, que é a sala de TV. Essa sala de TV, ela tem uma varandinha que dá para o pátio de fundos também. Agora, eu vou falar com vocês sobre os dois acessos que a gente tem nessa casa. O primeiro é o que eu já mostrei, que é o acesso aqui por dentro do hall, que vai entrar diretamente lá no estar e no jantar. E a gente tem um acesso secundário ou um acesso de serviço, que se dá por essa porta aqui na garagem. Aí, ela sai aqui no pátio descoberto e entra aqui pela lavanderia. Está vendo que tem uma portinha aqui, né? Então, entrando na lavanderia, essa pessoa, ela pode tanto vir para a cozinha, como ela pode acessar também o pátio de fundos. Por que a gente decidiu fazer um acesso secundário, um acesso de serviços? Porque, por exemplo, quando vai o jardineiro, quando vai alguém fazer uma manutenção na piscina, lá no fundo, ou alguma coisa desse tipo, pode ser que ele precise entrar com alguma máquina, ele precise fazer alguma sujeira, então, ele não vai precisar entrar por dentro de casa. Ele vai ter esse acesso aqui diretamente por fora, certo? Agora, a gente vai olhar o segundo pavimento. O segundo pavimento, vou começar mostrando para vocês desde a escada. Então, eu já tinha mostrado que essa escada começa aqui, e aí sobe, 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 chega aqui nessa pequena circulação. Essa circulação distribui para três dormitórios. Então, a gente tem dois dormitórios que são suítes. O dormitório dois que está aqui, ele tem um espacinho aqui nesse canto que dá para fazer um closet com a própria marcenaria. Então, dá para colocar, por exemplo, um roupeiro nesse sentido que dá, digamos assim, dá uma privacidade extra aqui dentro desse closet, né? Não temos parede, propriamente dito. E aqui o banheiro dessa suíte. Aqui nós temos um terraço. Um terraço, eu chamo de terraço quando ele não é coberto. E esse outro quarto tem uma sacada, porque ele tem uma cobertura. Aqui também nós temos um outro quarto, um pouquinho menor, com um banheiro também. O quarto principal, que é o quarto do casal, é toda essa área, desde esse hall de entrada aqui até a frente, inclusive o terraço que fica em cima dessa garagem. Esse terraço é exatamente em cima da garagem que está lá no terno, lá embaixo. Então, aqui, logo na entrada desse quarto, a gente vai ter um hall de entrada e a gente vai ter dois gabinetes separados que são praticamente lavabos. Então, tem um lavabo aqui em cima, outro lavabo aqui. Esse lavabo, ele é composto basicamente da bacia sanitária e de uma cuba bem pequenininha que é só para lavar mãos mesmo. Já vou explicar por que isso. Aqui a gente tem dois closets, tem um closet aqui na frente e tem outro closet aqui. Então, a princípio, esse closet é para o marido, esse closet maior é para a esposa. Aqui a gente vai ter uma bancada com duas cubas, uma janela no meio e os espelhos nas laterais das janelas. E aqui a gente vai ter uma área separada que é para os chuveiros. Também vai ter dois chuveiros e essa área toda inteira para os dois chuveiros. E essa área aqui de 15 e 80 é a área em que vai ficar a cama, propriamente dito, e uma cadeirinha ali para fazer uma leitura. E o acesso para o terraço lá na frente. Bem, subindo para o terceiro pavimento. Começando pela escada de novo, mesmo sentido. Aqui começa lá no segundo, sobe, chega aqui em cima. Esse terceiro pavimento, a chegada dele tem um salão de festas, que é uma mesa grande para receber as visitas, os visitantes, fazer festas. e esse espaço aqui mais no cantinho é o espaço onde tem a churrasqueira e uma cozinha. Então, tem geladeira, tem tudo aqui para não precisar usar a cozinha lá de baixo. Digamos, essa daqui vai ser a cozinha gourmet. Logo aqui na saída, a gente tem mais um terraço aqui no terceiro, esse é o terceiro pavimento. Então, tem um hall. Esse hall distribui para um depósito, que é um espaço para guardar as coisas necessárias, principalmente aqui da piscina. E um banheiro. Esse banheiro, ele não é somente um lavabo, ele é um banheiro com chuveiro. porque aqui nós teremos um terraço e uma piscina. Uma piscina pequena, mas tem uma piscina. Então, a pessoa toma um banho de piscina, ela já pode tomar um banho quente aqui nesse chuveiro, com banheiro que já está completo aqui. Agora eu quero conversar com vocês sobre os cortes. o que que são os cortes? Se tu já sabe o que é um corte, me desculpa, mas eu vou fazer um apanhado geral de o que que é. Então, eu vou começar, eu vou explicar o que que é o corte A, o que que está aparecendo nele, e aí vocês já vão entender todos os outros. E são cinco, eu acho, seis. Seis cortes. Então, aqui nesse corte A, tá vendo que tem uma flechinha aqui, ó? Então, a gente faz uma linha imaginária na planta e essa mesma flechinha com o A vai aparecer em todas as plantas. Então, a gente faz uma linha imaginária e imagina que a casa está sendo cortada naquele sentido e aí a gente abre aquilo ali pra ver. Então, o que acontece? A gente passou a linha aqui e o sentido da flecha é o que estamos olhando. Então, nesse corte aqui, o que que vai acontecer? Ele vai cortar pela garagem, pela janela do estar, vai passar pelo meio do estar e aí a gente vai estar enxergando essas duas janelas aqui, ó. Vamos lá olhar no corte pra vocês entenderem o que que eu tô falando. Ó, aqui estamos no corte A. Então, ele tá passando pela garagem, passou pela janela aqui e aqui nós estamos vendo aquelas duas janelas que eu mostrei pra vocês lá na planta. Aqui é o que a gente vai enxergar lá no lavabo. Então, aqui eu já tô vendo o que? Que eu tenho um pé direito alto, eu tenho um pé direito de 3,52m livre e dentro do lavabo eu vou ter um rebaixo, um forro, é, um forro de gesso em que eu vou rebaixar ele pra 2,60m. Por quê? Porque essa é uma decisão de projeto, essa é uma decisão que a gente faz junto com o cliente, tá? Aqui na cozinha eu mantive o pé direito alto e aqui eu tô marcando onde é que tá a porta, ó. Então, eu tô enxergando. Voltando lá na planta baixa. Aqui o corte tá passando, o corte tá passando pela cozinha e aí eu tô enxergando aquela janela lá. E aí quando a gente vai pro terceiro pavimento, então, o que que a gente vai... O segundo pavimento, desculpa. Ó, o corte A ele tá passando pela mesma posição dentro da casa, o que que eu vou enxergar lá no segundo pavimento? Vou enxergar o terraço e aqui eu vou enxergar este pilar em vista. Vou enxergar essa porta sendo cortada, né? Vou enxergar duas janelas aqui, uma maior e outra menor. Vou enxergar também esse lavabo, o closet, o dormitório e depois o terraço. A gente indo lá pra planta baixa, pro corte. Vou começar pelo mesmo sentido. Olha aqui a minha sacada com o pilar que eu tô vendo em vista. Aqui é o dormitório 2, que tem aquela janela pequena, janela grande. O lavabo, não, o banheiro, né? Banheiro ou lavabo? Lavabo, eu acho. É o lavabo, lavabo masculino. E aqui é o closet masculino, aqui as duas janelas do quarto principal. Tive uma pequena interrupção, então, se tu achou alguma coisa diferente em mim ou na luz, não estranha, tá tudo certo. Então, esse corte, ele passa por essa porta e sai lá no terraço. E lá no terceiro pavimento, o que a gente vê? A gente vê o terraço, olhando lá o guarda-corpo. Aqui no hall, a gente enxerga a porta do banheiro. E aqui, a gente enxerga o salão de festas, as duas janelas em vista e essa janela aqui, que é a janela que dá vista pro fundo do pátio, que tá em corte. Agora que tu já entendeu como é que funciona o corte e pra que ele serve, eu vou dar uma passadinha contigo rapidamente sobre os outros cortes, depois a gente vai olhar as fachadas. Esse daqui é o corte B, ele é um corte que eu passo pelo meio da escada, essa é uma escada metálica, por isso que ela é tão fininha, assim. Aqui a escada que vai pro terceiro pavimento e aqui o terraço. O corte C é um corte que ele tá passando lá por dentro da piscina, no terraço. Aqui a gente tá enxergando... Lembra que eu expliquei pra vocês que tem os chuveiros duplos com duas janelas? Pois é, eles estão aqui. Aqui tá a bancada dupla do dormitório do casal. Aqui no corte D, a gente tá enxergando aquele pátio com aquele acesso de serviços que eu já tinha mostrado pra vocês. A janela do banheiro lá de cima, aqui os estáres, aqui o dormitório do casal e aqui eu rebaixo pra colocação da piscina. Esse é o corte F, finalmente. Que tá mostrando aqui, principalmente, como é que tá funcionando essa estrutura pra colocação da caixa d'água dessa casa. Opa! Temos mais um corte, o corte E. O corte E tá passando pelo outro pátio, o pátio do lado direito do terreno, em que eu tô vendo as janelas dos banheiros, aqui. Aqui a janela do closet, do quarto da frente, janela do... Isso, do closet. Aqui a escadaria, então eu vejo a escada completa. Esse volume aqui é o volume da caixa d'água que eu tô vendo lá no fundo, eu tô vendo ele em corte. Agora vamos olhar as fachadas. Aqui eu tenho duas fachadas. Uma é a fachada principal, que é a fachada que eu tô vendo lá da rua. A outra fachada é a fachada de fundos, então as duas são estreitinhas, uma é de frente, a outra é de fundos. Essa é uma fachada da lateral esquerda, então tem algumas paredes que elas estão em branco, porque elas são as paredes de divisa, então elas não têm nenhuma janela, são paredes totalmente cegas. Já onde eu tenho um recuo de um metro e meio, eu posso ter essas janelas aqui, essas grandes que são da sala, essas duas menores que são do quarto, essas duas do quarto número 2 e essas aqui são as janelas lá em cima no salão de festas. Essa é a fachada direita, então o que que é a esquerda e a direita? Eu tô na rua olhando pro terreno, a fachada direita é a que tá na minha mão direita. Fácil é ser. Mesma coisa, essa fachada toda branca aqui é a fachada que tá na divisa, não tem janela nenhuma e as outras que estão nesse sentido são as duas portas, que são duas portas que a gente tem do pátio pra dentro da sala de jantar, se tu pegar a plantinha lá, tu vai enxergar essas duas plantas, essas duas portas, três janelas que são do banheiro, do casal e a outra janela também e aqui em cima o terraço que a gente tá vendo em vista o guarda-corpo. Bem, eu espero que vocês tenham gostado, eu vou deixar vocês agora com as imagens da perspectiva renderizada que vai ser legal pra vocês entenderem um pouquinho melhor esse projeto e me deixem aqui nos comentários o que que vocês acharam, se vocês gostaram desse tipo de vídeo ou se ele ficou chato demais, me contem, por favor, me deem esse feedback pra entender o que vocês gostam mais de ver. Dá um abração, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!